Fala gente, mais uma vez o Bate Pops Trazendo diversos entrevistados Esse é um homem que a gente já conhece Há bastante tempo que eu digo a gente Porque eu já tive um projeto social Que eu precisei muito dele, viu pai? Com as torcidas organizadas Foi quando eu conheci essa pessoa que a gente vai conversar hoje E o senhor já conhece também de longas datas, né? Meu grande amigo Vamos anunciar quem é? Coronel Aginaldo Nascido em Alto Santo em 1967 Filho de uma costureira e um pequeno agricultor Veio para Fortaleza e quase toda a sua escolaridade Foi em escolas públicas da cidade Aos 18 anos, ingressou na Academia da Polícia Militar Onde serviu 35 anos à segurança pública Na Polícia Militar do Ceará e na Força Nacional Primeiro cearense a concluir o curso de operações especiais O BOP do Rio de Janeiro Comandou o GAT, hoje Batalhão de Operações Especiais Também comandou o Policiamento Especializado Da Polícia Militar do Estado do Ceará Comandou muitas operações pelo Brasil Sendo o primeiro cearense nordestino A comandar a Força Nacional Comandou também muitos eventos internacionais Sendo uma referência na área de segurança pública Hoje, o município de Calcaia figura entre os mais violentos do Brasil E o Coronel Agnaldo afirma categoricamente Uma das principais metas é transformar Calcaia Como uma das cidades mais seguras do Brasil Sendo um modelo para todo o país Fecha aspas O Coronel Agnaldo ainda diz Aginaldo A missão foi dada a oportunidade que o povo de Calcaia tem de mudar O curso da história será única Nossa missão é vencer Palavras dele Você já pensou em todas as etapas da sua vida Não é, Coronel? É um prazer muito grande Boa tarde Boa tarde, Paulo Oliveira Boa tarde, Paulo Sardar É um privilégio e uma honra muito grande Estar participando aqui do Bate Pops Com Paulo Oliveira e Paulo Sardar Esse ícone Paulo Oliveira é o ícone da comunicação brasileira De rádio e televisão Obrigado, Coronel Acompanho o Paulo Oliveira há décadas E também aprendi a acompanhar o nosso Paulo Sardar Grande comunicador, filho de peixe, peixinho O repórter você sempre me atendia, não era? Na época do GAC Exato, muitas vezes A gente está entregando a idade do Coronel E o Paulo Sardar, repórter policial Me entrevistou algumas vezes nessas ocorrências Nas quebradas aqui de Fortaleza e Ceará fora Então me sinto honrado, Paulo Oliveira, Paulo Sardar Ter sido convidado por vocês Para fazer um bate-papo Sobre política, sobre Calcaia Sobre a nossa história Sobre a sua trajetória Que é muito importante para o estado de Ceará Esse desafio Que nós estamos agora como pré-candidato Para prefeito de Calcaia Agora, Coronel, por que Calcaia? O senhor é de Alto Santo O meu produtor até perguntou O que ele tem de Calcaia? Por que ele quer ser prefeito de Calcaia? O que a Calcaia tem de atrativo Para o Coronel Aginaldo, Paulo Oliveira? Eu vou dar um exemplo Do maior, melhor governador da história do Brasil Talvez Taciso de Freitas Governador de São Paulo Taciso de Freitas é carioca E é prefeito de São Paulo Governador de São Paulo Governador de São Paulo Governador de São Paulo Então, por que Calcaia? Eu tenho uma identidade com Calcaia muito grande Da minha juventude Muitos carnavais Muitos finais de semana Na casa de amigos No Icaraí É uma cidade apaixonante, né, Coronel? Eu também sou louco Calcaia Calcaia, Deus abençoou aquela cidade De uma forma muito firme Deus colocou a mão ali Das belezas naturais Calcaia, Paulo Tem 45 quilômetros de litoral É maior do que Fortaleza? Quatro vezes maior do que Fortaleza Em extensão territorial Serras Terras em abundância Para investimento Para agricultura Para pecuária Para indústria É tão abençoado Calcaia Que hoje nós temos até um porto Um porto, né Com as portas abertas Para o comércio do mundo inteiro Olha só o que Calcaia se transformou E infelizmente Ao longo de décadas Das últimas décadas Vem sofrendo, né As consequências da corrupção política Por isso que não cresceu Por isso que Calcaia não se desenvolve E esse é o ano da mudança A cidade rica, né? Rica, rica Calcaia tem orçamento bilionário Paulo Oliveira Nos corpos de Calcaia Só nessa gestão atual De 2021 para cá Já passaram aí nos corpos de Calcaia Mais de 6 bilhões de reais Bilhões? Bilhões de reais É uma cidade bilionária Aí você vai para Calcaia Paulo Sadac trabalha lá também Todo dia Você não vê onde que foi aplicado esse dinheiro Calcaia não tem infraestrutura Não tem saneamento Escola, educação, caos A segurança nem se fala A saúde é... Precária Não existe nada em Calcaia Na saúde Vamos lá para a saúde Tem dois hospitais municipais Calcaia Não estava fechado agora Recentemente? Não, não fechou Mas é mesmo que está fechado O hospital municipal ali no centro de Calcaia E a maternidade escola ali na Jurema O hospital municipal de Calcaia, Paulo Não tem hoje um raio-x para você Para fazer diagnóstico de imagem Não tem um desse tomógrafo Com essa dinheirada toda? Não tem um tomógrafo Não tem uma tomografia Não tem um aparelho de ressonância Que aparelhos de imagem Só para a questão de hospital de saúde Aparelho de imagem, Paulo Ele salva vidas Quando você tem uma doença diagnosticada Você vai cuidar E Calcaia não tem um aparelho de diagnóstico Por imagem Com essa dinheirada toda? Com essa dinheirada toda Um aparelho de ressonância Esse curso está ali em torno de 2 milhões 2 milhões e meio Uma tomografia Um aparelho de tomografia A mesma coisa O ultrassom A mesma coisa E o hospital capenga Não fecha as portas Não precisa nem fechar Porque não tem nada O atendimento Não existe atendimento Não existe Se você chegar lá Força e consultar em Calcaia Hoje, Paulo Em qualquer hospital público de Calcaia Se tiver com a pressão alta Você não tem um remédio para a pressão Não tem Isso é fato Todo dia Isso é denunciado pelos meios de imprensa E as pessoas que vão lá Que frequentam aqueles hospitais Em busca de socorro Aí vem todo mundo para Fortaleza Quando poderia ser Calcaia Uma referência em atendimento de saúde Mas o que é isso? Corrupção O problema de Calcaia A questão dessa violência exacerbada Da saúde precária Da educação precária É corrupção É falta de gestão É desvio de dinheiro público Diz o nosso eterno presidente Bolsonaro Que gestão O gestor público Ele não precisa ser um economista Ele não precisa ser um especialista Em segurança Em saúde Ele precisa ser honesto Para isso ele tem a equipe Gestores Pessoas técnicas Nas funções É só não roubar E isso Isso Eu quando me propus A ser pré-candidato Me tornarei candidato Se Deus quiser Se o povo de Calcaia Assim quiser E Deus abençoar Seremos o prefeito Daquela cidade E tiver juízo Vai ter Esse é o momento Desculpa aí Esse é o momento Ele é um comunicador Muito inteligente Graças a Deus Tem o privilégio De estar pareando com ele Nessa nossa trajetória Meu velho companheiro Também de microfone E ele diz Aginaldo Uma criança Ela não nasce com arma na mão Não nasce com arma na cintura Ela é levada a isso Nenhuma mãe quer um filho bandido Nenhuma mãe quer um filho Nas drogas Traficando ou usando drogas Nenhuma mãe quer isso Agora o responsável Para a criança Para o adolescente Para o jovem Entrar nas drogas É gestão É prefeito É governador E é presidente Se não tiver investimento Na base Nós temos que investir Nas nossas crianças Educando a criança Diz nosso grande Gomes Faria Você lembra de uma frase Educando a criança Não será necessário Punir o homem Então é educação Nós temos que trabalhar na base Temos que trabalhar nas crianças No esporte No lazer Escola de qualidade Ter atrativo Dentro das escolas Um exemplo Nós falamos um pouquinho de saúde Depois vamos voltar lá Também Vou falar das escolas Municipais de Calcaia Ano passado Paulo Oliveira Paulo Sadar Tinha matriculado Nas escolas de Calcaia 50 mil crianças Esse ano 35 mil só Foram se matricular 15 mil crianças Não foram fazer Escolas esse ano Em Calcaia Isso são dados Da Secretaria de Educação Mas pede para o crime Recomandante Está sendo cooptada Pelo crime Está sendo cooptada Pelo crime 15 mil Eu estou falando De 15 mil crianças Não estão frequentando As escolas em Calcaia Esse ano Paulo Sadar Isso é muito grave Nós temos que resgatar isso E nós vamos buscar isso E as causas São muitas São muitas As escolas de Calcaia Paulo Oliveira Principalmente as mais afastadas No interior de Calcaia Catuana Capuã Tucunduba Em alguns locais Algumas dessas escolas Sequer tem água para beber Em algumas dessas escolas Dez horas As crianças têm que ser liberadas Porque não tem água para beber Aí você imagina O banheiro de uma escola dessa Aí não disse Está nesse ponto Eu estou falando De escolas públicas Municipais E não é por falta de dinheiro Não que dinheiro tem E muito E muito dinheiro E muito dinheiro Meu Deus do céu Onde é que está a consciência Desses gestores Desses políticos De Calcaia E de outros municípios Principalmente do Nordeste Que não tem uma atenção Que não dá uma prioridade Na educação da criança Não, me emociono Porque as crianças Precisam da gente O senhor tem ido lá Constantemente Todo dia eu estou em Calcaia Todo dia E me comove muito Andando pela periferia de Calcaia O caos que é aquela cidade Principalmente na sua área periférica A pobreza A miséria A falta de saneamento É esgoto no meio da rua É ruas de Calcaia Que viram rios quando chove É uma degradação geral Calcaia me remonta aqui Alguns locais Que eu frequentei Que eu fui Quando eu era comandante Da Força Nacional E quando participei De muitas operações Da Força Nacional Na fronteira Ali com a Venezuela E eu Algumas vezes Estive na Venezuela Conheço Cuba também E algumas cenas São parecidas Na questão Da desorganização urbana Calcaia parece Uma grande favela Abandonada Sem gestão Não tem gestão E é obrigação Dinheiro tem para isso A corrupção Nós temos que combater Com todas as forças A corrupção Na política E essa é a minha missão Essa é a missão Do Coronel Adnardo Como pré-candidato Candidato e se Deus quiser Prefeito de Calcaia Tornar aquilo Um município referência Tornar aquele município Um município Um município De atrativo Para que investidores Empresários Queiram e tenham Confiança de investir em Calcaia Que não vai ser estorquido O litoral de Calcaia É uma riqueza imensa Para o turismo Nossa senhora Calcaia é feliz Nós temos o Praia do Cumbu Que é uma referência mundial Para o caio de surf Barra do Cauípe Ali começa ali Calcaia Começa ali já Na ponta da Barra do Ceará Já tem praia ali Do lado Praia do Legão Iparana Pacheco Cabuda Icaraí Aqui é um espetáculo Espetáculo Mas só se Infelizmente na parte Litoral Eles só se preocuparam Com Cumbu Que mesmo assim Da Tacapenga Muitas obras Por concluir Ali no Cumbu Que é a área nobre De Calcaia Estão falando Da área nobre de Calcaia Tacapenga ainda Icaraí abandonado As pessoas abandonadas Você me disse Que teve casa no Icaraí Foi minha infância Toda foi no Icaraí Antes da ponte ainda Então aquilo assim Eu sinto Eu sou nostálgico Quando eu passo ali Ali pelo Icaraí Eu vou lá no Icaraí Clube de Verdané O que o mal errou Já parte de trás Quase toda Degradação Minha juventude lá no Cabano Era bom demais Então assim Aquelas barracas de praia Ali no Icaraí Tudo degradado Um local maravilhoso Belo A natureza Foi muito benéfica Com Calcaia Deus foi muito generoso Com Calcaia Infelizmente o homem Não cuidou Não está cuidando Mas nós vamos resgatar Vamos resgatar A dignidade De Calcaia A dignidade do povo De Calcaia O povo de Calcaia Vai ter orgulho De dizer Eu sou calcaiense Meu município É um município Referência E nós Essa é a nossa missão Somar Calcaia Em referência nacional Talvez em Fortaleza Não é tão pertinho Do lado aqui Agora coronel O que me chama a atenção E me dá um medo tremendo Numa campanha política No seu caso Ser prefeito de Calcaia Veja bem As campanhas Elas tentam desmoralizar A ocorrência Não é verdade? Em campanha Desconstruir o candidato Aí vem aquele cara Vai numa casa dessa O cara está lá Morrendo de fome Não tem o que comer A família Ele dá 100 reais Dá 50 reais Já compra o cara Como é que o senhor Vai enfrentar? Porque isso aí Você sabe que o Valinho Ganhou Um problema mais ou menos Parecido Foi pegar um carro lá Carregado de dinheiro Para comprar votos Um dia antes e no dia da eleição A gente com 600 mil reais Dentro dos bolsos da cueca Inclusive Essas pessoas que foram presas Com dinheiro da cueca Representam Hoje é um pré-candidato Está aí também Se apresentou novamente Como pré-candidato Porque pretende Ser prefeito de Calcaia Mas não vai Você pretende conquistar Aquele eleitor que se vende O que o senhor diz Para o eleitor que se vende? Vende o seu voto O seguinte Nós falamos aqui A questão da miséria O cara não tem nada Chega em casa Pobre Pau pé Não tem o que comer Não tem nada na geladeira Quando tem geladeira Não tem nada em casa Aí chega o estuprador Da dignidade humana Que é o comprador de voto É o político corrupto Ele estupa a dignidade Daquela pessoa E só aparece de 2 em 2 anos De 4 em 4 anos Aí dá 100 E não vai resolver o problema 100 reais não resolve o problema Talvez só de um dia E depois E depois Agora você ganhou 100 por 4 anos Por 4 anos E depois Eu acho que quem vem de volta Ele não pode reclamar não O cara que vende o voto Ele não pode reclamar Tem até uma história Não tem uma história De um vereador Uma liderança chegou E disse Olha Eu tenho tantos votos Mas pra mim Lidar os votos É tanto Aí o candidato foi Pode estar certo Pá Pagou E realmente O cara foi lá E deu lá os votos Aí quando passou a campanha A liderança foi lá No Suposto que eu andava Eleito Olha A gente foi eleito E tal E agora eu quero executar Trabalho Não Eu não estou devendo nada não Eu paguei Eu paguei Você não pode me cobrar nada Agora veja só Eu não posso nem falar isso Nem publicamente Mas veja só Esse dinheiro As pessoas de Calcaia Do Brasil Que recebe dinheiro De políticos corruptos Na compra de votos Tem que entender uma coisa Esse dinheiro Que esse político Tá dando Querendo lhe comprar É seu Lhe pertence Ele roubou de você Não se sinta da obrigação De votar no bandido desse não O dinheiro é seu Ele roubou Você não tem negócio De dar palavra pra bandido Não Eu dei minha palavra Por causa de 100 reais Não se dá palavra pra bandido É marginal Quem compra a voto É bandido É marginal Tem que ser preso Aí se aproveita Da miséria Se aproveita Da situação Da fragilidade Da fragilidade Que a pessoa Não tem como não receber Infelizmente Infelizmente Mas nós estamos Levando esse trabalho De conscientização As pessoas de Calcaia Principalmente As comunidades mais carentes Sobre essa questão De se vender De vender o seu voto É uma situação Tão complicada Em Calcaia Paulo Que não começa Só na compra de votos Não Começa na compra Na venda De pré-candidaturas Vou dar exemplo Cada partido Meu partido Vai lançar 24 pré-candidatos A vereadores Cada partido Pode dançar Até 24 Pré-candidatos A Câmara São 23 Vereadores Graças a Deus Graças a Deus Os 24 Pré-candidatos Meus Nenhum Foi comprado Para ser candidato Comigo Nenhum Tiveram 3 No início Que saíram Porque recebeu Olha só Um cara vende Uma pré-candidatura Vende uma candidatura Para vereador Porque outro candidato Ofereceu dinheiro Para ele sair aqui Do PL E ir para lá Aí já começa por aí Já começa por aí Essa questão De corrupção É corrupção É corrupção O cara se vende Se vende Aí um cara desse Que não vai chegar na Câmara Vai lá para a Câmara Municipal Querer ser vereador Que dignidade uma pessoa tem Vendido lá Vendido E eu me orgulho muito Dos meus pré-candidatos Que nem pediram dinheiro Estão lá por missão Com compromisso E nós vamos fazer Uma base boa do PL Se Deus quiser Na Câmara Municipal de Calcaio Eu tenho uma pergunta Para o Coronel Pois não O Coronel Ele falou Tantos problemas Que ele vai ter que enfrentar A gente já foi ler O currículo dele aqui Um currículo fantástico Poderia estar liderando Comandando Batalhões Já trabalhou Na Força Nacional Trabalhou direto em Brasília Acho que chegou Praticamente no auge Da carreira dele Eu fui com o governo Bolsonaro Eu fui com o governante Geral da Força Nacional Convidado por ele Eu estou Eu estou numa segunda missão Do nosso partido agora Do presidente Do Valdemar Eu fui candidato Larguei tudo Mas eu era Eu morava com meus pais Quando eu fui candidato Não era casado Não tinha menino Se tudo desse errado Eu voltava para lá E recomeçava O senhor está abandonando Toda uma trajetória Saiu lá de Alto Santo Acho que nessa época Alto Santo Deve ser Desde o tamanhozinho Ainda é Hoje Alto Santo A população é 18 mil habitantes Largou tudo Chegou no Calcaia Quase 380 mil habitantes 245 mil eleitores Tem Calcaia E tem segundo turno Largou tudo isso aqui Para ser candidato Eu não ia fazer essa pergunta Eu não sei como é que eu ia Eu quero entender Como é que larga tudo Você estava bem Vai enfrentar Uma candidatura sangrenta Que é Calcaia Você sabe que é sangrenta Como o pai falou Vamos tentar denegrir Bater de todas as formas possíveis Porque me chamaram de tudo Me chamaram de tudo E eu Trabalhava tranquilo Por que largar tudo Para ser candidato Que missão é essa? Compromisso Com o povo Eu tenho 56 anos de idade Paulo Então me sinto ainda Jovem Muito jovem ainda Para mim você é um garoto Já estou na reserva Da polícia militar Cumpri a minha última etapa Como coronel Tive o privilégio De passar De 2019 a 2022 Como comandante Da Força Nacional De Segurança Pública Tive essa honra De ser o primeiro nordestino Até hoje o único nordestino Que foi o comandante Da Força Nacional E que me deu uma experiência Muito, muito grande Principalmente em gestão Porque a Força Nacional Ela tem um orçamento Também bilionário anual Nós aqui A Força Nacional Que fornece equipamentos Viaturas Armamentos Munições Para todas as polícias Do Brasil Corpo de Bombeiros Inclusive Não era do seu tempo? Inclusive A Força Nacional Teve na última eleição Pleito municipal Eu era comandante Eu era comandante Eu era comandante Veio para Calcaia Foi que garantiu A segurança do pleno eleitoral Foi a Força Nacional Junto, logicamente Com a Polícia Militar E os órgãos de segurança Do Estado Esteve em Calcaia Eu era comandante Esses estupros eleitorais Exatamente Esse estupro Inclusive Nessa época Foi que pega lá Mais de 600 mil reais Na cueca De pré-candidato De emissário De pré-candidato A prefeito E a missão, Paulo Eu sou um soldado Soldado é doido por missão E quanto mais uma como essa Que é para cuidar De um povo Que necessita Que clama Por honestidade Que clama por saúde Que clama por educação E que clama por município seguro Que aí é a nossa especialidade Eu sou um especialista Em segurança pública Quero ser melhor do que ninguém Mas a minha trajetória É uma doença crônica O tráfico lado Muito, muito Eu tenho uma experiência também De financiamento de campanhas Também Também Nós temos uma experiência Dentro de Calcaia Eu fui subcomandante No 12º Batalhão Em 2011, 2012 A gente conheceu bem Calcaia Nesse período Já conhecia antes De ser sido subcomandante E depois Com as grandes operações Do Batalhão de Choque Do GAT Hoje do BOP Sempre está operando E muitas vezes lá A gente conhece de perto Os problemas da segurança A gente sabe como fazer Existe meio sim como fazer Tem como fazer Tem como fazer E dizem As pessoas falam Que não é obrigação do prefeito Não é obrigação do município A prioridade É mais do que do governo do estado É mais até do que do governo federal Porque o gestor municipal O prefeito Ele é que está lá Que sabe a realidade Ele sabe o que precisa Quando uma criança Entra na violência Quando o jovem Entra na violência Não é porque ele quis entrar Não é porque ele não foi dado a opção Para ele Ele não teve a oportunidade De ter uma educação de qualidade De ter acesso A lazer De ter acesso a esporte De ter acesso a cultura Uma boa escola de ensino integral Integral De ter acesso a cursos profissionalizantes Preparar essa meninada aí Para o turismo Para a pecuária Para a agricultura Para o comércio Para a indústria Tem muitas indústrias Em Calcaia E hoje Calcaia Não tem mais investimentos Não tem mais indústrias Não tem mais comércio Por quê? Os investidores Os empresários Têm medo de entrar em Calcaia De serem extorquidos E já tem vários Muitos relatos Eu tenho uma amiga minha Que tem um depósito De construção lá Ela disse que Cansa de receber a ligação Só que Eu só acabo de falar Nesse detalhe Ela tem um depósito Lá na Calcaia Eu vou dizer o bairro Enfim Ela disse que Quase que semanal Ela recebe ligação Olha Que é do crime E você tem que pagar O aluguel E tal Para a gente poder fazer Sua segurança Desse jeito E a violência Verdade A violência Espanta investimento Para que os investimentos venham Nós temos que tornar A Calcaia segura Combater com todas as forças O crime Combater com todas as forças A violência Isso vai acabar Leva um certo tempo Mas temos um mecanismo Para isso Nós temos o fator humano Guarda municipal Polícia militar E a tecnologia Para a segurança Hoje a tecnologia Está aí para isso Câmaras Drones O que inibe O bandido de cometer crime É ele saber Que está sendo vigiado Quando ele sabe Que é vigiado Ele pensa duas vezes Antes de cometer Agora você tem que ter Uma guarda municipal Forte Eficiente Uma polícia militar Dedicada Calcaia tem o privilégio De ter um batalhão De polícia Que são quase 550 homens Da polícia militar Em Calcaia Essa é a nossa área Nós entendemos Bastante Agora administra A colega O município Aí é gestão É gestão Equipe boa também Equipe boa Lógico Eu preciso de ter técnico Eu digo assim Quando eu falo Quando a gente chega Não é só o prefeito Não é só o prefeito Mas quando a gente fala Como oficial da polícia Quando você vira Oficial superior De Majá Até coronel Aí você vira gestor Vai ser gestor De uma companhia De um batalhão De um grande comando E eu tenho a experiência Como eu falei De gestão Na força nacional Eu fazia gestão De orçamento bilionário E saí de lá Nós deixamos Passamos o comando Da força nacional Com contas limpas Sem nenhuma mácula Da nossa gestão Nesse período Então essa experiência De gestão Acho que a força nacional A polícia militar me deu A gente vai aplicar Dentro de calcaia Mas logicamente Você não faz nada sozinho Foi um aprendizado Muito, muito, muito Nos deixou Com a visão macro De gestão A nível nacional Coronel, o senhor É muito amigo Dos Tarcísio Gomes de Freitas Hoje governador Lá de São Paulo Que vem fazendo Uma gestão Que o Brasil inteiro Está aí de boca aberta Olhando como é que Aquele cara trabalha Daquela maneira O senhor se orienta Muito com ele Eu sou muito amigo dele Eu vi um vídeo seu Maravilhoso Ele conversando com o senhor Numa intimidade Muito grande Eu tive o privilégio De conhecer O governador Tarcísio Ele ministro da Da infraestrutura E eu comandante Da Força Nacional Sempre que ele viajava Em missões oficiais Para inaugurar alguma estrada Principalmente na Amazônia Ou no Nordeste Ele me convidava Para fazer parte da comitiva E criamos um laço De amizade muito grande Que graças a Deus Se estende até hoje E é um grande conselheiro Tarcísio é uma mente brilhante É um homem De uma mente brilhante De uma simplicidade De uma humildade Fora do comum E da inteligência Também foge Foge a normalidade Da inteligência Fora da curva Fora da curva E é o que é E simples O governador de São Paulo Conversa orienta Orienta E vai ser O prefeito de Calcaia São Paulo Vai ser nosso parceiro Aqui dentro do Ceará Lá em Calcaia Muitas parcerias Já combinamos isso Trazendo indústrias Trazendo tudo Vai nos orientar Nós temos um O Tarcísio criou agora Um programa de combate à corrupção Lá em São Paulo Um programa de combate à corrupção E dentro do nosso Eu conversava com o Giba ontem Dentro dos nossos Propostas de governo Que vamos executar Nós teremos Uma secretaria de fiscalização E combate à corrupção Dentro de Calcaia Para acabar com o desmando Que nós não vamos tolerar De forma nenhuma Ninguém Da nossa gestão Nenhum servidor público De Calcaia Se envolvendo em corrupção Nós vamos moralizar Aquele município Comerciante Os industriários A população de Calcaia Vai ter certeza Que ali Vai haver E terá gestão séria Sem desvio De recurso público Então não vamos combater Com todas as forças A corrupção Dentro de Calcaia Admira sua coragem Eu não tenho Muito por Deus A vida foi desafio Já me lançaram Candidato a prefeito Foi pré-candidato 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 a prefeito Ele abriu foi na pré-candidatura Ele abriu foi na pré-candidatura Esculhambaram ele Ele não deu um livro As fake news É pressão No meu coração Eu me admiro você Eu me admiro você Com um currículo maravilhoso Que o Sadá acabou de ver Para nós Os senhores estão acompanhando a gente Aqui no nosso bate-pops Eu digo Lá dar tudo isso Uma vida limpa E libada E cair num negócio desse Mas é desafio A gente é movido a desafios A missão às vezes Paulo Oliveira está aí Há quantos anos? Há 50 anos de rádio 50 anos de rádio Comunicação De TV E não abre Eu estou com 56 De idade De idade Eu estou de rádio Eu de polícia Fiz 36 Foi 36 anos Servindo a causa pública 20 anos entrou O 18 Então servindo ao nosso estado E servindo ao Brasil Como comandante da força nacional Então isso A vida é desafio A gente se sente jovem Hoje parece que eu estou entrando Na academia da polícia hoje Com esse desafio Como pré-candidato A prefeitura de Calcaí Como é que foi Falar assim do candidato Falar da sua trajetória mesmo Comandante Dos desafios Que você passou ao longo da trajetória Vem do interior Sempre almejou mesmo Entrar na polícia Repertou alguma dificuldade Foi questão de família Na minha família tinha policiais Isso me encantou Esse aqui me viciou Me viciou no trabalho E me viciou na comunicação Com 5 anos de idade Eu ia para Verdes Mares Aos sábados Eu sou Estou botando o nome dele Palsadar Ah, a história Para que? Tem que ser general dos exércitos Palsadar General Palsadar Aí fui ser repórter Diga aí Comandante Eu fico lerais Rapaz, isso é uma imigração Para o general Quantos anos ele passa Para chegar nisso? 40 anos De serviço público Para chegar Para ser general Pagando Mas lá Saindo de Alto Santo Nasci em 67 Em 72 Já com 5 anos Meus pais Enxergando que As condições De educação Em Alto Santo Eram muito precárias Hoje ainda é Imagina lá em 70 71, 72 E meu pai Era um semi-analfabeto Só sabia fazer O nome Mas fazia a conta Como ninguém Ele foi agricultor E depois se tornou Um comerciante Dono de Dono de bodega E minha mãe Uma costureira De mão cheia De dom de Deus Minha mãe foi a costureira Da alta sociedade Aqui de Fortaleza Dom de Deus Nunca fez curso De corte e costura Era de corte E costura E sustentou Ela com meu pai Sustentou Quatro irmãos Estudando em escola pública Depois E fez todo gente Todo gente Minha irmã é professora Meu outro irmão Eu tenho um irmão Que é sucesso Você fez a academia De polícia Da polícia militar Adigafacó Aqui no Ceará Eu tenho um irmão Que é especial Que eu chamo Garinhosamente Neguinho Tem 54 anos Vagnardo Minha irmã Aginalva Que é professora E meu irmão mais novo É Ivonaldo Que ele é o primeiro Sargento da polícia militar Seguiram O meu irmão Seguiu os passos E Vendo as dificuldades Que meus pais tinham Para sustentar Comida Colégio Fardamento Assim Era sacrificante Nós nunca Não era bastado O que minha mãe ganhava E meu pai ganhava Era para sustentar a família Moravam de aluguel Já no final da vida Meu pai conseguiu Comprar uma casinha Ali no Passaré Onde minha mãe mora hoje Graças a Deus E Vendo essa dificuldade Eu tenho O seu pai não está mais conosco Não Já há seis anos Partiu O plano superior E dedicaram Todo o trabalho Para dar educação Para os filhos Com muito sacrifício Graças a Deus Nunca passamos fome Graças a Deus Passamos dificuldades Mas fome Nunca E a gente enxergando Eu tenho que dar exemplo Eu tenho que dar orgulho Para os meus pais E minha irmã Meus irmãos também Eu tenho que dar orgulho Para os nossos pais Nunca decepcionando Os nossos pais E todos os desafios Tudo que enfrentamos Ao longo desses 56 anos de vida Foi Em memória Em dedicação Para dar exemplo Para a família Para dar exemplo Para os amigos Para dar exemplo Aos meus comandados Quando eu estava Na ativa da Polícia Militar E na Força Nacional E ser uma referência Para as pessoas E isso que a gente quer fazer Em Calcaia A gente quer ser um prefeito Referência que as pessoas O povo de Calcaia Se orgulhe Do seu prefeito Se orgulhe Dos seus vereadores Que sozinho Não dá para fazer Se orgulhe Dos seus secretários Dos funcionários públicos Dos gestores públicos Que estarão conosco Lá em Calcaia Eu quero que a população Tenha orgulho disso Que não pense de forma alguma E nem desconfie Que está havendo corrupção É isso que a gente quer Moralizar A gestão pública de Calcaia É desse desafio É com esse pensamento Que nós vamos Estamos enfrentando Essa pré-candidatura E essa eleição em Calcaia Paulo Então o desafio Nos inspira Deus está no comando Disso tudo Está no comando Eu até contava para você Agora há pouca história Que foi apresentar Um determinado candidato Não foi? Lá de Calcaia Eu sou apresentador Gilberto Que conhece a nossa história Sempre foi envolvida nisso Ele conhece muito bem Inclusive é pré-candidato E eu dizendo E eu apresentava O candidato Apresentei lá Joguei lá Na fogueira E o cara chegou E o cara chegou E o patente Falou que era para o futuro Que vergonha Não estou com o cara Tão sério Nossa porcaria Rapaz Apoiar um troço desse Eu fiquei com vergonha E está aí de novo E está aí de novo Com o pré-candidato Até agora Dizendo para mim No cima do palanque Qual o sentimento Que por exemplo O coronel Todo dia está na Calcaia Conversando com o povo O povo ele fala E como fala Qual o sentimento Hoje na Calcaia Eu confesso Que eu não sabia mais Na Calcaia Quando eu era repórter Eu sempre estava por lá Eu estava até lhe dizendo Quando não tinha matéria Bora para a Calcaia Que já já morreu alguém lá Era desse jeito Qual o sentimento Da população Medo Medo Hoje a população de Calcaia Paulo Sadar e Paulo Oliveira É uma população apavorada Nós tivemos Fizemos uma pesquisa Mês passado Em abril E que Essa pesquisa apontava Que 63% Da população de Calcaia Está apavorada Com medo E clama por segurança Até mais do que Saúde e educação Que está um caos também Mas clama por segurança O povo vive apavorado O medo é uma doença Hoje no mundo O medo Ele desencadeia muita coisa Depressão Ansiedade Você vê Nas suas casas Calcaia Hoje as pessoas Têm medo De sair à noite Atrapalha o comércio Atrapalha tudo Atrapalha tudo Atrapalha tudo Vagabundos estão tão ousados Que mandam fechar comércio Como aconteceu no Pirambu Há um mês e pouco atrás Morreu um bandido Lá no Rio de Janeiro E o vagabundo Que era cearense Fechou o comércio Aqui por 3 ou 4 dias O Pirambu ficou fechado O comércio fechado Sinal de protesto Bandido Porque mataram outro bandido Foi? Porque mataram outro bandido Um dia que já se viu Um negócio desse Meu irmão E o sentimento que eu tenho Hoje dentro de Calcaia O povo quer mudança Quando era comandante do Gat Era pode dar em dois Não, a gente resolvia Não dava viagem Nenhuma viagem era perdida Sempre era resolvido Vai voltar esse tempo? É Em Calcaia? Com todos os igores da lei Que a lei permitiu A guarda municipal E eu tenho certeza Que a polícia militar do Ceará Que atua em Calcaia É uma parceria, né? Comandante E o batalhão de choque O comando de policial de choque Através do Cotã Do Cotá Que atua em Calcaia Todo dia eu vejo viaturas Do Cotã e do Cotá Lá dentro de Calcaia Isso é mais um reforço Na segurança E vamos fazer parceria Com o governador do estado Para ajudar Dentro daquilo que tiver Pobre a prefeitura E se eles aceitarem Acredito que sim Ajudar o quartel Da polícia militar Naquilo que for necessário Que eles precisarem O prefeito tem a obrigação De fazer parceria Com o batalhão da polícia militar Implementar Aumentar o efetivo Da guarda municipal Treinar a guarda municipal Armar a guarda municipal Que pode dar uma contribuição Muito grande Na diminuição dos índices De violência de Calcaia E isso nós vamos fazer Alguns guardas municipais Que eu encontro ali No mercado municipal Duas vezes por semana Eu almoço lá No mercado municipal de Calcaia E sempre tem dois Três lá Começando por Paranel Pelo amor de Deus Nos ajude Eu fui lá no Caipira É bom Mas lá no mercado É mais barato Tem uma buchada É mais barato Uma vez por mês Daí Dá pra ir na Caipira Estão metendo Ganhar em Caipira 200 E os guardas municipais E os guardas municipais Querem trabalhar Querem combater o crime Mas nem arma tem Sucatearam A guarda municipal de Calcaia Sucatearam Hoje a guarda municipal de Calcaia Ela serve somente Pra ser vigia De alguns prédios E segurança De algumas festas Que acontecem lá É pra isso Que tá servindo A guarda municipal Quando pode combater Com eficácia Homens corajosos Nós temos que reciclar Nós temos que treinar Nós temos que armar Temos que capacitar A guarda municipal E além disso Aumentar o seu efetivo Hoje a guarda municipal de Calcaia Não chega a 180 homens E precisa pelo menos de 500 Ao longo do tempo A gente vai fazer concurso E vamos sim Ter uma guarda municipal De referência no Brasil E isso nós temos certeza Que conseguiremos fazer Num curto espaço de tempo Dentro de Calcaia Pra aumentar a segurança Com a polícia militar Com a polícia civil Corpo de bombeiro Que atua lá também E assim levar Começar a dar Uma maior sensação de segurança Para as pessoas Dentro de Calcaia Para aquele sentimento De medo, de pavor Vá saindo Nós temos que voltar Na área de educação Se eu pretendo fazer As escolas de tempo integral Resgatar esses 15 mil alunos Que você está Hoje Isso é uma prioridade Educação Buscar essas crianças Fazer com que as crianças Voltem para as escolas E o ideal O ideal É que nós vamos Com todas as forças Implementar São escolas de tempo integral E há uma intenção Uma pretensão nossa De fazer Colégio militar municipal Nós podemos fazer isso também Nós pretendemos fazer isso Já estamos Começando a escrever Nossa proposta de governo Sobre colégio militar municipal Logicamente precisamos Ter uma parceria Com a polícia militar E acredito que vamos Conseguir sim Resgatar E dar educação De qualidade Para as crianças Para os jovens de Calcaia Educação é prioridade É formar o homem É o futuro É o futuro de uma nação É o futuro do município O futuro cresceu assim Não foi investido na educação Coréia do seu Japão Japão Indonésia Isso que é a base A base é a educação Indonésia Indonésia São países que Você investir na educação Você vai ter Lógico que esse é a longo prazo Mas você tem que começar Alguém tem que se preocupar Dentro daquele município de Calcaia Em que eu pretendo ser prefeito De tornar aquilo ali Referência em educação E está na mão Dinheiro Tem Não é Problema de Calcaia Não é dinheiro É malversação É desvio de recurso público Por isso não é aplicado Calcaia não tem Rede de esgoto Não tem saneamento Não tem infraestrutura Calcaia não tem nada É uma cidade realmente Em abandono Meu irmão Infelizmente E está aqui Ao lado de Fortaleza Praia Terra Porto Uma população que clama Clama Uma população que clama Urgente Por um prefeito honesto Por vereadores honestos Por secretários honestos Clama E isso vai acontecer Esse ano As eleições municipais Desse ano Paulo Aqui no Brasil Nós vamos entender O que o povo brasileiro Quer pro seu futuro Os vereadores que vão eleger E os prefeitos que vão eleger Nós vamos ter um sentimento E eu acho que O povo acordou Vai saber discernir O que é certo O que é errado O que é o bom político O que é o mal político Eu tenho certeza disso E Calcaia está aí Vai dar um exemplo Nisso aí Nesse ano Nós vamos fazer E estamos mostrando Dando a nossa cara a tapa Pro povo nos conhecer Andando Divulgando nas redes sociais Conversando com as pessoas Sem comprar ninguém Nós vamos convencer A pessoa a confiar na gente Que confie no próximo prefeito Daquela cidade Que se Deus quiser Seremos nós Passar confiança pro povo E Que o povo fiscalize Eu quero que o povo Vai fazer parte da gestão Vamos ter um conselho gestor E que o povo Fiscalize o prefeito Fiscalize o vice-prefeito Fiscalize os vereadores Fiscalize os secretários Vai ter essa abertura E transparência O que vocês estão precisando É isso? Transparência Nós temos que saber As prioridades que o povo quer E nós sabemos Já está bem claro Saúde, educação Que é o tripé Saúde, educação e segurança É o tripé básico Logicamente vem aí Comércio que gere Temos que apoiar Temos que buscar Os empresários Os investidores Para que eles tenham confiança De investir em Calcaia Para gerar renda Gerar emprego E gerar desenvolvimento Nós temos que valorizar Os empresários É quem gera renda É quem gera emprego E às vezes as pessoas Querem até taxar Além do que pode Empresários Existem alguns políticos Que falam nessa situação De taxar cada vez mais Os empresários Para pagar mais impostos Esses homens Tem que ter Esses empresários No Brasil tem que ter Os propineiros Ainda tem esse Os propineiros 15%, 20% Aí é clássico Como é que você investe Num município Que vão lá Estorquir o empresário Para ele começar O empreendimento O cara sai fora Tem isso logo Tem, tem Tem um relato De alguns amigos Que quiserem investir Em Calcaia E foram por conta De sofrer distorções Que não pagam Empresário sério Não paga propina Ele não se deixa Estorquir É verdade Empresário sério Não se deixa estorquir Deixa até de ter luto Ali Não paga Não paga Vai contra os princípios Tem um relato De uns 3 ou 4 Aqui dos grandes empresários Do Ceará Que não pagam Aí diz assim Vou esperar você Seu prefeito ir lá Porque aí eu volto Para Calcaia Vai investir em Calcaia E eu digo Vai sim Pode ter certeza Não vai ser estorquir não O cara vai gerar renda Vai gerar emprego Vai gerar desenvolvimento Vai gerar moradia Vai gerar comércio Vai fazer dinheiro Se pular Dentro de Calcaia Mas aí você tem que ter confiança Que a gestão lá Sobre feita por pessoas honestas Que vai apoiado Mas tem que dar incentivos fiscais Muitos incentivos Para trazer Tornar Calcaia Um atrativo Para investimentos É isso que a gente pretende fazer Em Calcaia Show Show de bola Boa sorte Pelo amor de Deus Agora prepara o couro Por quê? É uma missão Uma missão E essas suas ideias maravilhosas Vai ser Alguém vai querer Ele desconstruir Não há problema A gente não tem Não tem minha A gente não tem nada Não tem nada Nada Eu sou caveira Caveira porra Não Isso aqui não foi feito à toa não Do golpe Do golpe Quanto pior Até quanto mais perigoso Se se tornar a nossa campanha Para melhorar Meu ambiente Meu ambiente é lidar com o perigo Foram 36 anos Na ativa da polícia militar E na força Enfrentando o perigo Em todo o Brasil E até fora dele Perigo na gestão também Comandante Então assim Para a gente Essa coisa de ameaça De violência Se forem tentar Me denegri Estou preocupado Pode sentir Dizem que estão fazendo até dossiê Quando que façam Que estou em dossiê Eu estou doente que apareçam Cadê, né? Não, mas é bom que apareçam também É o capitão do bota Do bota Nascimento Tem uma capitão do nascimento É Pode vir do jeito que vier Nós estamos prontos Para enfrentar qualquer situação Adversa ou não Dente de calcair Nós estamos prontos para a missão E vamos cumprir essa missão Se Deus quiser E o povo de calcaia Assim quiser E adquerer sim Corrupção Corrupção Tudo Toda essa degradação No Brasil No município No Nordeste É corrupção Na política E Tudo Tudo O destino de um povo Depende de decisões políticas Tudo depende da política A economia O comércio Essa educação Tudo passa pela política E se não temos políticos honestos Vai degradar Vai cair É o que está acontecendo em Calcaia E em outros municípios do Brasil E alguém tem que chegar para moralizar E essa é a nossa missão Moralizar o município de Calcaia E nós vamos fazer isso Se Deus quiser Romanete, obrigado Brasil acima de tudo Brasil acima de tudo Deus acima de todos Deus acima de todos Muito obrigado Muito acessível Como sempre foi Muito solista Rapidinho respondeu E é um prazer Entrevistar Fico assim mais uma vez honrado O Paulo Oliveira Que esse ícone É o pai É o cara Passando o bastão É Mas você ainda tem Pesado Ele tem muito ainda Ele não larga não Tá novo Ainda não envelhece não É no álcool direto Com a cobra de laboratório Tomou 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 Sempre no telefone No zap Mas nós estamos firmes e fortes Se Deus quiser Nós teremos aí uma Uma boa parceria Na comunicação em Calcaia Com o Bate Pops É Quem sabe no futuro Valeu Obrigado Paulo Valeu Valeu Bate Pops Valeu Valeu Paulo Obrigado mesmo Obrigado 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 Obrigado